Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Quatro pessoas. O açougue, né? Limpar aqui a carne pro açougueiro, né? Muitas carnes, recursos bons. É dois IET que nós enfrentamos aqui, né? Um começo e um no final. Ah, é dois, não? É quatro? Não, do grandão assim é dois, pô, do Gil. Acho que é um no começo e um no final, né? Ah, é do grandão é dois, só. Do matador de arimas, né? Eu não estreiei com morte aqui ainda. Infelizmente ele não morreu ainda, não podia morrer. Não morri, né? Porque eu já fiz a primeira, então não tem como estrear mais com morte. Gente, o bicho ficou com pena do arima. Não quis macetar ele de novo. Ah, Luca, você é suspeito, seu gameplay ainda é muito duvidoso, finalmente. Que isso? Mas o Kelta morreu já, ó. O que aconteceu, Kelta, que tu morreu ali pro bicho, pô? Tava mostrando gameplay do arima, pô. Tava emocionado. O macaco viu o robô aí e pensou que era o Mecha Godzilla. Legal. O macaco não sabe lidar com tecnologia, né? Quebrou. O macaco não sabe lidar com tecnologia, né? Quebrou. Mas... Macacos, nessa analogia, seria o Patrick. Ah, que? Como assim? Macacos e Patrick, pô? É... É... Eu já tiro aí. Ué, vocês nunca viram o meme do Patrick? Isso é tecnologia, aí ele pega o computador e começa a bater no chão. Eu sei que ele tá falando Bob Esponja, mano. Eu não sei, né? Eu tô ligado. Eu tô ligado. Eu tô ligado. É, ele fala... É, ele fala... É, ele fala... Ó, esse tribo, tecnologia, pega o computador e começa a bater na mesa. É, é o macaco... É, o macaco batendo no... 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 O macaco batendo no Kelta. O que? O Arima batendo no Kelta? Eita. Que? Oi? Oi? Como? Como chegou nesse assunto, pô? É, o Aluca puxou isso daí do nada. Do nada. Arima batendo no Kelta? Eu tô vendo, cara. Ele forçou que ele tirou o assunto duvidoso. Ó... Tá fazendo póler... Hmm... Você está... Você está dizendo... No... A... A... A Luka está... Nãão... Quase criança lá debaixo do mapa. Esqueci. É possível pode ir lá em baixo? Nao... Tô uma barreira. Se não tivesse essa barreira eu teria cair! Ha 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 ha. O que é o Blasto Sighini aí? lying... Cê vai deixar a... O... A Luka te chama de bacaco indiretamente. É... É, tô. 他 não tem como mudar fatos, né. Eu não dou. Willow. Assim de graça? Vamos mudar a fata não, Luca? Cuidado Foda, ai 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 Pra acessar o Luca, eu ganho a MC de cima dele Cara, quer dar uma de sonho, bô Assim, cara Eu ganho a MC Cara, quem me processar, tu quer falar a verdade É, pra falar a verdade É, não quer dizer que tu não possa Processar Engraçado que processo só funciona Quando o cara fala a verdade, né? Então, né Formar alguém na vida, né? Fala a verdade e o outro fala, vou lhe processar Tá errado, tá certo Não gostou da verdade Não gostou da verdade Verdade não é pra ser dita E se foi digitada? Não, não É a mesma coisa É a mesma coisa Ditaram a verdade para as pessoas E nem tavam reclamando que chamar caixa preta de caixa preta é torcedor ativo Quem é a caixa preta aqui? Não, o Carlos Kinter É a caixa preta aqui É a caixa preta aqui É a caixa preta aqui É o Playstation Que deixa A Playstation A Playstation Agora não é caixa preta mas tá vermelha, né? Porque as pontas da Sony Que Sony racista Agora que eu venho, eu passo pela cidade aqui, né? Pelo que restou da cidade, né? Que era pra ser uma cidade, mas não era. É os restos da cidade que velha, se pô. Aí vai ter uma cidade mesmo, né? Que tinha alguma coisa, né? Mas agora não tem mais nada. Tá tudo suterrado, pô. Perdeu tudo com Dark Falso, que é isso. Vai pra louco. Perdeu pro defeito mesmo, né? Que canária. Perdeu com os defeitos que tava lutando contra ele mesmo. É, louco, tava na PT dos caras aí. Perderam. Ele tava de range, ele tava morrendo muito. Eita. Engraçado que foi só eu trocar pro... 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 Acho que foi o Nox, hein, que eu não parei de morrer, né? Trocar pro Nox, hein, então, né? O que tem a ver com a Gameplay, tudo? Pô, você tá na PT, dá assim com morte, pô. Como assim, né? É, porque o cara se mata. Caiu na PT, cinco mortes, pô. Como assim, cara? Parece que o processador dele... Entre o Overclock e superaquece, aí... O sistema pode funcionar. Vai entender, né, pô. O sistema de vídeo é meio bugado. Esse, 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 esse. Eu tô só confiando. Ah, agora foi mais rápido, tá vendo, a louca? Agora você acelerou, deu o dash, pô. Agora, pô. Cinco minutos dessa vez? Pô. Cinco minutos. Cinco minutos por um kk. E trinta carninha de novo. Tá bom. Pô, menos disso. Carninha, LC, dread scale, growthmente, gold. e aí, Tchau.